Olá meus amigos sejam todos muito bem-vindos aí hoje nós temos um assunto bem interessante aqui é o Gede ao fresco né bastante gente me pergunta né igual Globo Repórter ninguém sabe ninguém viu mas muitas pessoas têm interesse seja bem-vindo Fábio seja bem-vindo Walter pessoal tá chegando a pouquinho no chat estão construtor Gabriel aí que ele vai passar um pouquinho da sua experiência do Gede ao fresco seja bem-vindo Flávio Fábio Walter eu vou colocar aqui no chat preciso que também o Gabriel coloque também coloca assim Paulo Henrique é diretor Linux Solutions onde que mora pode ser pessoal coloca aí no chat aí também é para ver se tá tá bom som vídeo vocês puderem aí colocar um status aí para mim por favor vou até botar meu celular no silencioso né a gente tá começando a sua vida agora Gabriel consegue botar aí também onde você tá bloqueio agora amigo boa noite boa noite pessoal Venda Nova é muito longe de Vitória onde é que é perto de onde dá uns 100 quilômetros da capital Vitória a Vitória tem duas semanas para ser uma semana nossa vida a Vitória é bacana né mas é quem tá quem tá acostumado aqui com o interior é difícil largar é muita 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 terra né meu amigo você tem várias terras aí é complicado né a com certeza o Walter você da onde volta coloca que você estuda trabalha com a sociedade aí coloca aí pessoal ao Flávio do Estudor de Resende legal Flávio e seja bem-vindo bacana e a volta se apresenta aí também tá o pessoal tá aos pouquinhos tá chegando aí tá e vai se apresentando aí galera bom um pouquinho da galera tá chegando como é que vai ser o nosso webinar tá a gente vai primeiro apresentar aí o nosso instrutor que gravou o nosso curso recentemente que é legal só Bernardo Campo conheço bem essa cidade ele tô sempre aí como eu moro em Campina né legal você trabalha com o que volta trabalha trabalha estudar consultor lindos tá tá em casa tá em casa Rodrigo Mendes aí também seja bem-vindo Rodrigo tá eu vou colocar aqui uma pergunta aqui e qual o seu nível de conhecimento com o fresco SM é muito pouco nenhum se vocês puderem responder aí no chat aí tá passando a pergunta aí para vocês a quem puder se a quem puder entrando aí Rodrigo Mendes apresentar também pessoal que tá entrando aí qual o seu nível de conhecimento com o fresco é uma pergunta que eu faço Gabriel só para nivelar aí o pessoal né Claro com certeza por enquanto o pessoal conhece nada né nenhum bota aí pessoal tá 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 bom é que hoje vai ter bastante coisa aí de ao fresco a gente vai passar bastante lá que vai ser o webinar introdutório né mas vai ter bastante é conhecimento aí tá pessoal responde aí no chat aí no qual o seu nível de conhecimento em SM ao fresco Flávio Fábio Rodrigo Walter João Marcos tá ligado a galera tá chegando aí ó Gabriel muito pouco zero nenhum 100 porcento 100 porcento em vai ter que ser um webinar assim vamos devagar hoje vamos devagar né vamos devagar quando tá bom pessoal vou fechar aqui o webinar o povo né uma pergunta aqui vou compartilhar Gabriel pode começar a começar a se apresentar aí compartilhar sua tela tá e aí eu vou anotar as perguntas tá pessoal podem colocando as perguntas no chat o Gabriel vai mostrar um pouquinho do do fresco sai depois ele vai mostrar um pouco da ferramenta e depois ele vai mostrar o nosso nosso curso tá bom bom é Gabriel Gabriel boa sorte perfeito perfeito obrigado amigo pessoal vamos lá então vou começar a compartilhar aqui minha tela a tela cheia e vamos de tela a um e beleza se puderem só confirmar se já já tá conseguindo ver aí sim consegue perfeito show de bola já deixei então só para a gente já ter um gostinho aí do da tela do alfresco já tá rodando consequentemente uma máquina minha aqui no servidor né em outra máquina que eu tenho aqui já com Linux mesmo para ficar mais tranquilo para rodar ele já tá instalado ali até configurei essa máquina hoje é vamos lá então é como a gente tem aí o o questionário no chat de nenhum em 100% é o que que é o alfresco pessoal o alfresco consequentemente uma solução é que a gente tem open source né do mercado de dessa dessa desse nicho de soluções consequentemente infelizmente pela resposta de vocês de nenhum conhecimento do alfresco ele é um software gigantesco gigantesco mesmo só que ele é muito subvalorizado ele é um dos mais utilizados no mundo só que é um cara muito subvalorizado então o alfresco ele vai ter seu início lá por 2005 mais ou menos trazendo assim o contexto de história do alfresco vai ter seu início aí por 2005 o seu início da sua produção já é o que focado na gestão de documentos alfresco isso alfresco é uma ferramenta ECM o que que é uma ferramenta ECM que é a gestão de conteúdo empresarial ECM enterprise content management traduzindo gestão de conteúdo empresarial no primeiro slide lá do do curso vocês vão ter isso a primeira aula né falando nessa introdução a teoria o glossário o que que são as palavras e os termos que a gente vai estar usando que a gente usou durante o curso então ECM é isso o GED gestão eletrônica de documentos que é o que o alfresco vem trabalhando então o alfresco desde 2005 passou por diversas modificações diversos CIOs diversos presidentes diversos donos até que hoje se a gente olhar nesse cara aqui que já tá aberto é eu tive até um contato um tempo atrás com com rapaz esse camarada também encontrou no linkedin também um dos gestores de dentro da da Highland que a Highland fez a aquisição do alfresco a Highland se a gente jogar no google eles também tem um outro outro software também deles de gestão de documentos vão ter uma diversa de diversas outras coisas e a Highland fez aí a compra do alfresco então hoje o alfresco é da Highland por isso que eles mantiveram o site da mesma forma que era antes inclusive isso aqui é extremamente interessante de ressaltar eu gosto muito de falar quando eu vou fazer alguma apresentação falar do alfresco que eu trabalho diariamente com o alfresco trabalho numa com uma ferramenta de de GED que usa o alfresco somente como ECM né a gente optou por usar o alfresco somente como a gestão ali por trás dos documentos então a gente tem aqui que a NASA faz o uso do alfresco como Cisco entre outras gigantes aí do mercado então eu gosto de mostrar isso aqui então o alfresco por exemplo a nível de workflow ele trabalha com um outro ponto que a gente tem que é uma que é o activity que é principalmente em questão de BPMN que a gente vai falar no módulo lá de workflow workflow nada mais é né que o que o fluxo de dados eu vou mostrar ali para vocês mais ou menos como que funciona existe os forks que é o que eu trabalho hoje por exemplo que é o camunda que é um fork do activity então se você começa a adentrar esse mundo de GED de ECM a gente tem uma gama de de empresas de soluções que é que é bem grande então o alfresco isso há sete anos atrás quando a gente foi pesquisar foi buscar qual ferramenta que a gente iria usar para fazer gestão de documentos a gente se bateu deparou com o alfresco uma ferramenta uma solução assim de cara open source e que a gente foi estudar foi entender que ela é realmente gigantesca né então o alfresco é algo muito grande então o que a gente pode começar pontuando do alfresco é o que o que a gente busca com ele quando a gente fala em alfresco vou fazer a instalação do alfresco na na minha empresa a gente vai buscar controle agilidade redução de gastos e cultura verde que é interessante você colocar isso consequentemente você começa a trabalhar com o digital e você evita né o gasto com papel é eu por trabalhar no ambiente de de prefeituras é a nova lei é saiu né a nova lei do governo digital que as prefeituras passam a ser obrigadas exatamente a começar a digitalizar os seus papéis então aquele mundo de prefeitura a gente passa a adentrar dentro de ferramentas digitais né aí dentro do alfresco você vai ter conceitos como versionamento então o alfresco faz isso nativo o alfresco tem versionamento nativo você tem segurança você tem escalabilidade você tem estabilidade você tem workflow é o caminho né o workflow é um caminho nada mais é que um caminho é um desenho da onde que vai pra onde que ele tá indo qual que é a próxima tarefa quais são as opções a serem tomadas isso você começa a trabalhar por exemplo com essa ferramenta aqui ó vocês estão vendo aqui a minha tela o bisage por exemplo vamos dizer é uma ferramenta de modelagem bpmn então o workflow é isso daqui ó isso aqui é um workflow isso aqui que a gente também tem dentro do do alfresco obviamente por meio do do activity que é a solução open source então dentro do nosso curso que a gente vai a gente vai mostrar nesse nessa parte introdutória a gente vai ter consequentemente uma basezinha teórica pra mostrar o glossário quais são as palavras e os termos como já falei no início requisito de hardware que é muito importante pro alfresco por se tratar de uma ferramenta robusta ele exige um pouquinho então se você for trabalhar por exemplo on-premises dentro da sua empresa da sua instituição ele vai te exigir uma máquina com bons recursos por exemplo essa máquina que eu tô rodando aqui eu tenho uns 5 de terceira geração eu tô rodando aqui um Ubuntu com 8 GB de RAM nesse momento todos os 4 núcleos dele estão zerados mas se eu restartar esse cara aqui ele fica pelo menos uns 5 minutos garrado lá em cima em todos esses cores então um reinício de alfresco mas um start dele um stop em uso consequentemente aqui a gente tá parado não tá fazendo nada ele consome muito recurso então eu até falo no no nosso curso que o hardware básico mínimo que você poderia estar operando ali pra você ter uma boa otimização aí a gente vai ter instalação vou dar algumas dicas de instalação como não errar como a gente já tá há muitos anos batendo cabeça como não errar com essa primeira instalação do alfresco algumas coisas como instalação como serviço se ele vai reiniciar se ele vai estartar sozinho depois que a gente reinicia que isso é extremamente importante hoje em ambientes de produção imagina vamos supor que hoje a gente trabalha tudo em nuvem tudo em cloud imagina que eu tô dormindo por acaso tem alguém querendo fazer um protocolo durante a prefeitura e a minha cloud de lá 24 por 7 deu alguma coisa no ambiente que eles restartaram todas as máquinas e se meu alfresco não sobe a minha aplicação da frente subiu mas o meu alfresco que tá gerenciando os meus documentos não sobe consequentemente meus clientes não vão conseguir anexar os seus arquivos seus pdfs seus words independente eles não vão conseguir então isso é uma falha então aí a gente vai configurar pra ver se ele tá estartando como um serviço a organização dos conteúdos que a gente vai trabalhar aqui dentro já vou mostrar pra vocês que é a criação de pastas a classificação a indexação que o consequentemente o alfresco faz nativo metadados dentro do alfresco hacks eu quero mostrar uns hacks bem legais pra vocês que eu coloquei lá que a gente tem muito problema se vocês derem um google aí a gente demorou muito tempo pra descobrir é backup do alfresco o alfresco ele tem um ponto de segurança esse aqui já é a tela inicial tá pessoal do alfresco já instalado então a gente tem um ponto de segurança do alfresco e se a gente olhar a pasta de instalação do alfresco quando você instala com root deixa eu aumentar o que o meu cmd pra vocês quando você instala ele como root ele vem pra cá ele vem sempre na opt de um servidor linux esse linux aqui ele tem home page ele vai ter porque é um linux com interface gráfica mas geralmente essa interface gráfica sempre aqui na opt ou em uma outra partição que você escolher se você tiver um disco atachado ou algo do tipo se você olhar todos os arquivos do alfresco isso aqui é a instalação dele se você adentrar aonde ele realmente está instalado todos os arquivos ele vai ter o seu banco de dados nativo que ele sobe por exemplo se a gente fizer aqui o alfresco ele starta seu 8080 que é o seu tomcat e o seu próprio postgres então ele tem um 5432 nativo você instala ele somente e acabou então ele salva o seu banco de dados só que todos os seus arquivos ele transforma tudo em binário então é mais um ponto de segurança então se explodir você está com um HD ali dentro do seu on-premises e alguém roubar o seu HD vai levar não sabe startar não sabe fazer nada ele não consegue pegar são todos os arquivos binários só que isso daí te atrapalha por exemplo no momento de backup então o backup até coloco lá num dos tópicos que está até aberto para vocês depois eu vou mostrar é o backup descomplicado porque realmente o backup do alfresco é complicado o seu backup e o seu restore é complicado eu falo que aquilo ali funciona 100% testado porque recentemente eu tive que migrar sete ambientes de prefeituras que estavam em um ambiente da AWS eu migrei todos eles para Oracle com backup e restore que eu passei ali para vocês no curso então não é algo que eu inventei que eu peguei não é algo que eu uso é algo que eu coloquei ali funciona ambiente de produção prefeituras em um tera de armazenamento já que eu tenho de alfresco isso de muitos anos aí de implantação já e seu backup ali funcionando sempre sempre funcionou dentre os hacks dentre diversas outras coisas que a gente tem para mostrar o curso está bem legal então a gente tem essa tela inicial aqui que também existe a possibilidade de fazer a alteração desse layout se você quer usar o painel do alfresco quer usar isso aqui somente o alfresco para criar o workflow para tramitar para guardar seus arquivos eu quero mudar essa interface aqui lá dentro do curso vai ter um hack de personalização como que vocês vão conseguir fazer isso ele por si só ele tem aqui as opções para você fazer a troca de aparência tem aqui tema amarelo tema verde tema azul só que isso aqui ele muda pouquíssima coisa vai mudar um tema não vai ficar muito legal então o hack lá vocês vão conseguir fazer a alteração de quase tudo a gente vai conseguir fazer a alteração de quase tudo inclusive tela de login a gente consegue mexer lá também então depois disso aqui a gente chega num ambiente que a gente chama de share então deixa eu fazer o log off aqui para vocês a gente tem esse ambiente aqui o alfresco é esse cara e a gente tem um ambiente share dele vocês vão ver na parte de arquitetura que ele é dividido em diversas camadas o alfresco então a gente está acessando o ambiente share dele aqui então em meus arquivos a gente tem consequentemente os arquivos iniciais do alfresco já havia feito aqui uma pasta minha então a gente vai ter sua criação de pastas vamos fazer aqui uma nova pasta aqui dentro 0101 a criação a modificação é bem simples inicialmente sim e aí consequentemente no gradativo do curso a gente vai mostrando outras coisas para vocês mas por exemplo o alfresco ele é praticamente multifuncional quanto a indexação dos arquivos então vamos supor eu coloco um pdf esse pdf é somente um pdf de teste você dá um google ali embaixo um pdf de teste e ele tem x informações o alfresco ele tem indexação nativa o que que é isso aquilo que às vezes você pega um pdf gerado na sua empresa na sua instituição e ele não tem aquela leitura você não consegue dar um ctrl f para pesquisar você vai lá e coloca o acr para conseguir pesquisar quando você tem um documento nato digital que é uma das coisas que a gente também fala lá na introdução ele é criado digital não é escaneado que é melhor consequentemente você tem um texto ali dentro o alfresco por fazer essa indexação você passa depois da inclusão ali que ele vai fazendo a sua indexação por trás a conseguir buscar aqui não só o seu teste.pdf quanto o conteúdo que tiver dentro desse documento então vamos pegar lá o meu caso da prefeitura vamos supor que o documento que a pessoa subiu foi isso aqui que acontece muitas das vezes dentro desse documento estava escrito por exemplo empenho dentro de uma prefeitura ou empenho xyz alguma coisa mais específica ele vai trazer isso para vocês por meio dessa indexação então por isso que é interessante quando colocar um pdf aqui dentro você está com ele também em alto nível consequentemente um pdf de nato digital ah mas se eu colocar um escaneado aquele scanner ele vira uma imagem você não vai ter problema só que você perde esse recurso da indexação aquele pdf ele está com uma imagem do texto e não o texto em si vou jogar uma imagem aqui por exemplo para vocês verem como que ele trata os metadados por exemplo que ele faz uma tratativa muito boa de metadados a gente vai ter aqui as propriedades é um img o tamanho a largura você tem a largura da imagem a altura da imagem consequentemente personalizava essas propriedades para vocês colocarem mais propriedades reduzirem propriedades vai ter dentro do curso algo que é muito interessante para vocês colocarem aqui fora dentro dessas pastas aqui veja que eu já habilitei ele está aqui sem descrição sem marcas inclusive sem categoria então você consegue se você quiser trabalhar com essa por exemplo quase praticamente um file server os seus gestores de arquivos eu quero fazer toda a minha categorização aqui dentro vou criar categoria documentos de RH pessoais documentos de RH contratação ABC documentos de rescisão empenhos liquidações enfim aquela infinidade você consegue tanto adicionar marcações vamos supor eu classifiquei que esse documento é de nato RH beleza a classificação dele RH e qual que é a marca dele ah ele está em aberto ah ele está fechado ah ele está finalizado então tem todas essas opções também para a gente estar colocando tem aqui por exemplo um teste de áudio ele sobe o áudio o PTX que eu estou até sem o pacote Office nessa máquina ainda mas olha já trago para cá ele já reconhece então ele vai tratar aí com todas essas extensões que a gente tem além do versionamento se a gente abrir aqui esse teste PDF olha aqui embaixo histórico de versões consequentemente pelo administrador versão 1.0 cada coisa que você faz dentro desse documento ah mas o que eu vou fazer dentro de um PDF você faz uma assinatura digital por exemplo você adiciona uma nova propriedade você taxa ele de uma forma você direciona esse documento para alguém você inicia olha aqui um fluxo de trabalho a partir desse documento que aí é aquela imagenzinha lá do Bizage lembra a gente pode vincular aquilo ao Activity fazer ele já tem alguns fluxos pré-definidos que é você atribuir uma tarefa a si mesmo ou uma pessoa revisar e aprovar em grupo então você já tem algumas coisas aqui que você pode consequentemente fazer padrão dele e outras formas de consequentemente também colocar a gente vai dar o exemplo vai mostrar como que usa isso aqui exatamente o fluxo de trabalho no curso então é uma forma que você consegue fazer você nasce um fluxo de trabalho a partir de um documento você nasce um fluxo de trabalho direto daqui tarefas que eu iniciei sugestão de tarefas pendente para hoje para amanhã próximos sete dias seus tipos então a gente vai estar mostrando isso aqui tudo para vocês e consequentemente alguns outros hacks aí que eu gosto de mostrar para vocês eu lembro deixa eu só olhar aqui foi o foi o Walter que falou que é consultor de Linux isso o Walter falou que é consultor de Linux estou pegando um exemplo do Walter por quê? tem um hack por exemplo dentro do Alfresco que é turning de logs o Alfresco ele gera muito log muito log mesmo às vezes você tem isso que eu vi nas primeiras expectativas com ele que foi um problema e às vezes você tem ali 20 gigas de arquivo 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 mesmo os binários dele lá e vai olhar seu servidor de 500 gigas está quase lotado você vai olhar é log porque ele tem muito log de auditoria ele tem log próprio dele ele tem log do Tomcat log do banco do Postgres então são muita muita coisa então tem um hack ali que eu ensino para vocês tanto o consumo de memória que às vezes ele não consegue fazer indexação porque explode memória então por isso que eu estou falando estou pegando um ambiente real que a gente trabalha que a gente já está ali calejado de alguns anos e mostrando aqui para vocês erros que eu já passei que consequentemente no ambiente de produção de alto e alto uso alta performance pode acontecer o log ele acontece até nesse ambiente meu aqui tá então aqui por exemplo eu estou com com esse armazenamento aqui ó isso aqui pode acontecer esse log de explodir até nesse ambiente se eu deixar ele rodando aqui 2, 3 dias e não configurar meu armazenamento vai embora mesmo sem uso só com ele rodando então mesmo fora de ambiente de produção a gente consegue é interessante configurar esses logs tá bom pessoal então isso aqui é uma breve introdução aí do nosso amigo Alfresco nossos arquivos aqui sua página inicial que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai mudar isso aqui consegue mudar logo o Alfresco Community essas questões aqui a gente consegue estar alterando dentre outros hacks lá que eu vou mostrar para vocês o nosso curso já está disponível aqui ó lá na escola tá nosso site aqui tá aqui eu já aberto aqui eu estou com ele aberto aqui também do lado então a introdução é gerência de documentos com Alfresco ECM então ó já tem os módulos aqui a introdução do curso a primeira aula então introdução ao Alfresco aquilo que eu falei o glossário a terminologia que a gente vai estar usando dentro do Alfresco o que é ECM o que é GED o que é indexação o que é aquilo o que é outro como é que faz como é que é a arquitetura do Alfresco como que ele trabalha esse esquema de camadas porque o Alfresco você consegue plugar diversas coisas nele as integrações você consegue trabalhar com integrações dentro do Alfresco a nossa instalação instalação básica ali também no ambiente Ubuntu eu estava usando justamente até um ambiente virtualizado quando eu gravei o curso agora que está em máquina física mas está é praticamente a mesma coisa então a instalação dele a organização dos conteúdos que é como que a gente vai trabalhar aqui dentro do Share metadados criação de pasta upload de documentos aqui eu vou mostrar a classificação as marcas então as diversas coisas que você consegue fazer além de você só subir o documento e deixar ele lá criar uma pastinha e além de você subir aqui e fazer essa estrutura de pastas que a gente criou aqui o meu teste aqui uma dentro da outra já fica essa hierarquia aqui no canto a gente vai ter diversas outras coisas aí para mostrar para vocês os hacks de personalização que a gente vai estar conseguindo fazer alterar a cara completa ali do Alfresco ah eu quero pegar aqui o Alfresco open source e vou mudar totalmente para a minha empresa vamos conseguir aqui tirar esse laranja dele colocar outro fundo outras pegadas de cor quero mudar tudo a gente vai conseguir fazer lá e depois no final esse tema vai estar disponível lá naquela seleção que eu mostrei para vocês as tarefas e fluxos de trabalho como que eu oriento uma tarefa para um colega para mim mesmo para um grupo revisão em grupo revisão única então os erros comuns do Alfresco a questão das memórias a questão do log os workflows que a gente vai estar mostrando para vocês no final e a conclusão do curso a gente fala um pouquinho dos amps que é basicamente uma tonagem a mais do Alfresco que você consegue fazer por meio de arquivo de configuração então um dos hacks de personalização a gente vai fazer por meio de um amp que é um arquivo de configuração que você consegue jogar dentro do Alfresco e o backup descomplicado que eu deixei aqui no final a cerejinha do bolo e esse cara aqui é um salva-vidas então vocês vão ver como que se torna simples você fazer o backup do Alfresco por meio disso aqui e se você jogar no Google você acha diversas soluções até um se alguém já algum dia procurar chegar a procurar no Google Bacula que é uma outra solução então tem uma série de coisas que você consegue fazer só que na automatização não funcionou então é um backup descomplicado manual ah mas e se eu quiser automatizar o Shell Script então você consegue fazer um próprio Shell tem curso consequentemente aqui também Shell Script então já vai o pacote aí que não tiver a noção do Shell Script é a programação de arquivos de script dentro do Linux se a gente fizer no Windows que eu estou com uma máquina no Windows aqui também existe essa programação Shell só que você geralmente salva arquivinhos .bat você consegue jogar alguma coisa ali para configurar quem nunca fez o computador do Amigo desligar num arquivinho shootdown ali do bat é isso é a programação Shell então dentro do Linux você faz consequentemente arquivos SH então teste.sh deixa eu ver aqui touch teste.sh então você gera um teste.sh aqui e aqui dentro você faz o seu script como que você faz o alfresco funcionar de diversas ações então dá para fazer start restart do alfresco ele já tem seus scripts próprios você quiser automatizar alguma outra coisa o Shell vai te ajudar nisso aí inclusive o backup então você pegou aqui a noção do seu shell script com a noção que eu te passei aqui do backup você vai conseguir aí fazer consequentemente muito tranquilo no final a gente tem um teste está bem tranquilo esse teste de 10 questões então você tem eu dividi esse teste da seguinte forma você tem a parte introdutória da parte teórica o que é o alfresco como é que funciona isso e aquilo e as partes da instalação então exatamente o que está aqui não é igual a gente temia os professores na escola que a gente ia lá estudava 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 o conteúdo chegava na prova do professor tinha 110% do que ele falou não era só o 100% então aqui não vocês olharem está na mesma sequência das aulas só acompanhar fazer as aulas direitinho está bem tranquilo para conseguir fazer o teste com chave de ouro pessoal eu acho que é isso se tiver alguma dúvida a gente responde agora para vocês deu uma esplanada no início na teoria do alfresco apresentei aqui o site para vocês é adquirido aqui pela Highland a escola aqui onde está o curso e os módulos do curso se alguém tiver uma dúvida agora a gente pode estar respondendo eu vou começar obrigado o Gabriel foi bem foi bem completo eu vou falar algumas perguntinhas aqui eu sei que não tem a ver com o alfresco mas o camunda o que é o camunda é um concorrente do alfresco vamos lá o camunda ele é esse cara aqui o camunda o camunda é o camunda BPM ele se tornou um fork do activity o alfresco ele trabalha com o activity que é esse cara aqui o activity aí na divisão ele virou um fork é a mesma pegada do MySQL ali e o MariaDB então o camunda também open source uma solução de BPM aqui de diagramas legal o essa questão do OCR eu não lembrava não sabia mas é o seguinte existem dois tipos de OCR que o alfresco vai tentar identificar um seria tipo assim um documento impresso por exemplo impresso ou escrito a mão que esse é mais difícil de reconhecer correto certo e o outro seria um documento que já tipo um doc alguma coisa assim um documento que tem que já tem um texto dentro dele um PPT que já tem um texto né um doc exatamente quando você trabalha com é mais fácil para o frest identificar correto isso aí quando você trabalha com um arquivo que ele não é nato digital que ele foi escaneado por exemplo vamos supor que esse cara aqui ele fosse escaneado né ele tem esse texto aqui fosse escaneado eu não consigo pesquisar né por causa da falta do OCR então ele vai trabalhar em cima dos metadados que você entregar para ele e os metadados são consequentemente aqui as propriedades o nome o título descrição autor você consegue fazer a pesquisa dentro dele por meio disso daqui com a indexação do nato digital por exemplo esse cara você vai conseguir também pesquisar além dos metadados do nome por exemplo o texto dentro dele exatamente legal tá o Walter falou uma coisa interessante fala um pouquinho essa questão do LibreOffice no Alfredo então o LibreOffice você consegue fazer o seguinte você tem essa máquina que eu não vou ter nenhuma na parte da integração vamos supor eu tenho aqui o nosso PPTX o Alfredo te dá a possibilidade de você fazer a edição aqui dentro você tem por exemplo aqui editar Google Docs ele já tem ele já tem isso ele já tem nativo isso aqui na instalação dele ele já instala alguma modularização que são praticamente os EMPs ele já instala isso nativo só que não vem integrado então aí a gente pensa do lado da Microsoft Pool ser a parte de chaves você tem que comprar a licença a gente trabalha com o pacote do Libre ou WPS por exemplo você faz a integração aqui pra você conseguir pegar esse cara aqui por exemplo e conseguir editar ele diretamente aqui dentro do Alfredo muito bom o Walter está perguntando mais uma coisa aqui quanto ao aspecto legal do armazenamento dos documentos guarda os documentos por 5 anos perante a legislação ótimo ótimo é uma questão mais legal do que de tecnologia mas pode responder exato é uma questão realmente em cima de arquivismo a gente está batendo em cima inclusive do software que a gente trabalha hoje dessa parte legal de arquivismo e da mesma forma que você tem do papel você tem a eliminação aqui dentro então você consegue também trabalhar isso tanto com as marcas quanto as propriedades dentro do Alfresco só que é algo que você precisa definir então ele não vai entender assim uma nota fiscal ela tem que ficar 10 anos um atestado médico ele é 5 e você tem que guardar a cópia dele em física mas aí você consegue trabalhar isso em cima das propriedades dele legal bacana olha achei bem bem completo achei bem bem interessante o webinar até eu que já conheci um pouco do Alfresco aprendi mais um pouco legal olha o Alfresco é uma ferramenta assim como é que eu vou dizer muito muito útil mas que realmente é pouco explorada aí no Brasil eu vejo que muita gente até vê e tal tem interesse mas eu vejo que é pouco explorada no Brasil e tem muita utilidade né Gabriel exatamente ele é muito subutilizado muito subutilizado Gabriel só para a gente já estamos encerrando aí que a gente vai fazer mais ou menos 40 minutos de webinar já estamos fechando fala um pouquinho aqui por que que alguém alguém que trabalha com TI ou que trabalha com uma área afim deveria aprender a mexer num Gé de Alfresco está lá configurar mexer por que que seria interessante ele fazer o curso né vamos lá o primeiro ponto eu vou até roubar a sua fala se você já está num ambiente você quer introduzir isso dentro da sua empresa perfeito eu já vou te falar o motivo e você também tem a questão de mercado então o Alfresco é uma ferramenta gigantesca que não existe muitos profissionais trabalhando em cima dele principalmente no Brasil então é algo pouco e pouquíssimo conhecido agora eu quero implementar isso dentro da minha empresa dentro da minha instituição vamos falar perante órgãos públicos você está com open source eu tenho por exemplo um amigo que trabalha dentro da prefeitura que está implantando porque é open source dentro da minha instituição PJ que é mais simples se eu quiser adquirir uma licença só que você na maioria das vezes dependendo do porte da sua empresa é caro você adquirir alguma coisa você pegar algo nesse nível do Alfresco então com eu falo com o nosso curso assim que está dito aqui introdução a nossa gerência com o Alfresco a gente está em cima da introdução para você colocar o Alfresco e começar a trabalhar com ele na organização de conteúdo na tramitação e na gerência das suas tarefas dentro da sua empresa você já vai tirar já vai dar um salto gigantesco quanto a gasto e de controle dentro da sua instituição você pode ter certeza porque você pegou isso aqui você vai conseguir configurar e deixar ele 100% rodando criação dos seus usuários para configuração para gestão e sem gastar em cima de uma ferramenta porque você adquiriu o Alfresco e começou a trabalhar com ele é igual o pessoal que trabalha com o Linux o Zabbix olha o que que é o Zabbix você monitora tudo e mais um pouquinho então o Alfresco no meio do GED do ECM você faz tudo e mais um pouquinho dentro dele legal muito bom eu vou botar aqui no chat o link do curso aqui para quem tiver interesse estou pegando o link aqui agora mas é que realmente ele até falou eu acho que é um diferencial né pessoal você hoje em dia você poder conhecer uma ferramenta que você chega para a empresa e você agrega para a empresa você agrega para a empresa porque você trabalha com essa questão de organização de documentos e principalmente você ter isso de forma organizada muita gente fala vou subir no Google Drive vou botar no Dropbox da vida mas tudo bem beleza mas e quando você trabalha com empresa que você tem realmente departamentos você tem workflows você tem segurança né você não vai jogar no Drive da vida no Google Drive né você vai fazer isso exatamente você quer definir tarefa quer definir prazo então é completamente diferente pedir de férias pedir de férias por exemplo entendeu protocolação de férias hora extra trabalho de RH por exemplo já vi já a gente fazendo com fábrica né ou seja a pessoa manda manda um PDF que é uma maquete uma planta e aí uma pessoa dá ok outra pessoa dá ok também quer dizer fica evitando mandar aquele e-mail para um lado para o outro fica tudo ali armazenado ah daqui a 45 dias vai vir o fiscal do ISO 9001 ele vai abrir documento está lá Joãozinho assinou Marinhazinha assinou e o Manuel deu ok né olha que facilidade que você tem né é isso aí exatamente é facilita bastante mas é isso pessoal obrigado pelo seu tempo que dá Gabriel obrigado aí pessoal obrigado botei no chat deixa eu só finalizar que eu sempre finalizo Gabriel eu vou deixar no e-mail no chat você coloca seu e-mail também no chat agora alguém quer botar aí ó o Walter falou que o mercado interessante segmento hospitalar onde se trabalha com muitos documentos a gente está fechando a gente já foi procurado para alguns hospitais né Gabriel a gente foi procurado para um hospital grande no interior do Rio de Janeiro mas acabou não andando na verdade assim existe a necessidade mas quando a pessoa vai fazer a questão da tecnologia esbarra né ainda fica naquele jeitinho brasileiro é e-mail é Dropbox né é Office mas não tem realmente as coisas funcionando né é muito triste isso mas tranquilo obrigado Gabriel obrigado pessoal amanhã vai estar amanhã até segunda-feira vai estar aí no YouTube também para vocês revisarem e até o próximo que o poder do pessoal esteja com todos vocês obrigado pessoal é isso aí valeu obrigado novamente Gabriel grande abraço que agradeço tchau 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 tchau